O nono paredão da casa mais vigiada do Brasil, é triplo e formado por Kaiser, indicado pelos líderes Breno e Wagner Caruso, votado pela Casa e Família Lima, indicada pelo Anjo Viegas. Os líderes Breno e Wagner indicaram Kaiser ao paredão. Breno falou que a liderança em dupla tem vantagens e desvantagens e justificou sua indicação, voto estratégico. Wagner completou, no humor existe uma linha muito tênue que difere o que é legal e engraçado do que é chato e incômodo. Logo em seguida, foi a vez da casa votar no confessionário. Legenda por Sônia Ruberti